Aí galera, hoje somos nós, hoje vamos jogar um dos, uma coisa de dólar, uma coisa assim, que é muito igual o dólar, em dois prêmios, mas vamos primeiro jogar de dois prêmios para ver como que é o game, o game é de terror, mas é para todos em idade, Ah não, o menino saiu, agora como eu vou passar disso daqui? Não, começou a partida, que chato, nem tem mais gente também, não, dois tem mais gente que eu pensava, uma, um, dois tem mais, não vai longe não, um vídeo que eu não tenho mais, três prêmios, verso as entidades de inimigos, mas deixa o like, inscreva no canal, eu posso gravar mais vídeos legais, Esse é um dos primeiros vídeos legais, uau, a carinha, 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 esse bicho chama um monstro, é modo, eu vou ir para o modo falso, Não, pouco, é pouco difícil, nem, é? Escola 2 no faca e vocês vão escolher um dois, zero, e botar só um, 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 um.. vai botar no modo fácil então vocês vão escolher o modo fácil ta bom mas a primeira mão se aparecer aqui não riscou a luz piscaram a luz piscaram vai vir alguma entidade no armário o armário mas deixa eu lá escreve minha notícia é o negócio o cara ta falando o cara ta falando sobre o negócio tô com medo tô com medo medo o bicho quer abrir a porta e respirar anda anda não 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 respira é intruso vai tá aparecendo eu escutar agora Eu tenho que ver o áudio. Deixa o áudio aberto. Deixa na hora que a pessoa bate e bate. Porque a porta vai bater. O armário. Não estou de novo. Está tudo escuro. E assim mesmo. Parece que... Está tudo escuro. Está tudo escuro. Não é de novo. Passa a luz. 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 Explorando a luz. Explorando a luz. Ele vai vir de novo aqui, ele vai vir de novo. Ele me matou. Eu morri. Eu morri. Eu morri por sucesso, por hindrus. Não, tá bom, estamos viajando. O livro desaparece. O livro para o canal não é mais assustador ainda. O livro para o canal não é mais assustador ainda. O canal não é mais assustador. Eu nem joguei um pouco no canal 2. Porém, o canal 2 deve ser mais. Mas, o canal 3. E é uma casa, é não, eu não quero entrar no canal 1. Eu não soubeu hoje, saiba que o hindrus invasiu a casa. E nós conseguimos, normalmente, morrer por hindrus. Vamos falar de novo. Conseguimos morrer por hindrus para a primeira vez. Nós conseguimos morrer por hindrus. É muito uma entidade nova do doves. O hindrus. Eu vou entrar no canal 2. Realmente, o canal 2 é o canal 2. O cara entrou na minha partida. Mas, gente, deixa eu ver o que nós estamos. Porque, na próxima, o vídeo vai acabar. Porque, gente, o hindrus invadiu o quadro e pegou nós ao mesmo tempo. Essa é a última partida. Essa é a última partida. Realmente, o hindrus invadiu a minha casa. É a última partida. O hindrus vai invadiu a casa de nada, gente. Eu acho que os monstros vão estar em pesadelo. Mas, tem mais merda. Eu amo as famílias com as mamães. Hoje eu tenho um lado em três pessoas. Tem duas pessoas. E aí This is an official report from the Police Department. We have received reports that a criminal is in your local area. Unfortunately, the phone service will be down for repairs. Here are steps to ensure your safety if you are a victim of an intruder incident. One, hide and don't wander the house. Stay in one room. Two, wait for the intruder to leave the phone. Three, if the intruder sees you, then... Ah, é que é isso mesmo? I hope you are now prepared for when you are in an intruder incident. O que eu gosto de comer com esses caras? O que eu gosto de comer com esses caras? Esconde um armado. Esconde um armado. Esconde um armado.